o que você queria? derroba o blade a gente tem o afe spirit eu devia ter pegado um bicho melhor pra escalar tusca você não pode mid nossa senhora 18 a 2 nas ultimas 20 partilhas que é isso manin? pode errar nisso manin? reporta é busta só o que você falou essa aqui a gente vai perder agora ah tá bom manin você ta de que? se você tiver com um dos 120 heróis é incapaz de perder mesmo se não for mais avançar ah esse ai é smaf olha lá os caras já descobriram mandaram o que? smaf isso vem smaf o que é isso? smuf? eles escrevem errado smaf comem subiu comem oi os caes daqui daqui não sabem digitar não mb oi O que é isso? O que é isso? É isso aí! Eu acho que a volta de reporta é sempre espírita. Eu vou reportar, não estou jogando na vez de selecionar Continua Com todas as regras de Thunder O sistema adapta O interdato está aqui Tem guardia aqui Tem guardia de dinheiro assim também não Ah, esse suporte Deixa eu botar Fleta de foot Underclap Ataca Criatura Não Não É Essa lane aqui nem tem como a gente ganhar E não Quer ver que você Pode fazer Pode vir Porque aqui realmente não tem nada para fazer Vamos esperar aqui Tá perdendo Tá perdendo Criatura Abre o seu back Criatura Rampant Do Outland Drude E E Então Uma luta é Mestre dos magos mesmo Para a Para a Criatura Estou tentando correr Criatura Criatura Que 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 É Que 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 E aí 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 Radiant's Courier has been killed. Storming in! Defense from Upland Druid I rise. Faster! Striker runs! Dyer's structures are fortified. Me deixa sozinho Kappa, faz stack lá mesmo. Striker! Rolling Thunder! Alright, beware the clouds! Rampant! Striker runs! It's three. It's a O man. Okay. Hey, Jules. Tell me something. Hey. Hey. What was it? I'm gonna do it. I'm gonna do it. Oh, shit! Oh! é uma luta de fuerte vem agora hahaha sim forte espirito offlane em um pouco de mid nós estamos realmente fodidos isso aqui no centro do alguém é literalmente se puxar muito pro leite Ele está sendo atacado Ele está sendo atacado Do Upland Drool eu venho Rolando Thunder Caraca, daqui um... Mais um daivar de novo agora? Tô aqui Caramba Saber na equipe É só caminho Ame ... Bom Agora eu quero estar a frente cara, você pegou a R$%£ não vague Você conseguiu carregar a McLaren e com a minha Fazendo at máximo Estотnaia Europe A real? A real? A real? A real? Não sei se você está fazendo aqui. Como você está fazendo aqui? Pra ir! A sua topa é ataca. A sua topa é ataca. A sua topa é ataca. A mais rápido! Qualquer um menos espírito é fato Tem né velho, a gente tem um espírito que vai fazer o que com ele lá Cossega nele Cossega nele Ele está aqui no bichinho lá para o céu Batei mais mano Batei mesmo, vou pegar uma kill Não, peguei no 3 vai, não vai dar não Stunaram, stunaram Conexu O que mais? A Batei Conexu Incluído Conexu 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 A Batei A Batei Os Nossa, o boneco corre demais, tá doido. Cara, por que ele tá correndo assim, velho? É, rapaz, pelo jeito você fez baixar em direito, mas continua burro, né? Nossa, o cara é burro mesmo, velho? Problema universal, esse bagulho vai ser o Bristol Back, mano. Onde mandou a play of the game já? Não, não. Nossa, você faz uma lavada. Você pode pegar o ult, sabe que o defilteu de alguma coisa. Nossa, o carro é o seu. Nossa, o cara é o seu. Nossa, o cara é o seu. Nossa, você tá me travar mesmo, desigual. Nossa, você tá me travar mesmo, desigual. Nossa, eu não me travar mesmo. Fala, isso que eu não tenho nem como, velho. Supondo que ela está nível 8, velho. Os meus nem tem ult. Cara, mas esse Kipper está correndo tanto assim. Fala, fala, fala. Nossa, eu fiquei muito certo ali. Fala, fala. Hum, até que nós vamos sentir por você, tá? Nossa, esse é o que eu tiver ult. Eu vou e falar. O que é que ele está aqui em cima aqui? Ah, pode escapar também. O problema é que de cima a gente não se encontrou. Aí, ó. Eu passo um... Ah, morto. Que coisa que você acha, né? Fala. 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 Atrapalha A 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